Sentaram no ovo do Colombo, foi um assombro, sassaricando. Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só. Porque sem sassarica, esta vida é um nó. No som de sassaricando, voltamos aqui diretamente do Colégio Estadual Presidente Médici. Já estou querendo tirar o cargo do presidente para professor, rapaziada. Voltamos para o segundo jogo do dia, categoria feminino. A equipe do RDM de Brasília contra a equipe do CFCP de Belém. Do Pará, CFCP da Lorena, do Almir, do Thiago, do Ivanzinho, do Ricardo Chefão. Toda aquela galera de Belém do Pará torcendo para a equipe do CFCP. Panorama de momento, meu querido Altemir. Fala, Jamiro, meu querido. Panorama de momento aqui no Regional Centro-Norte de Golbol. As duas equipes já com suas formações iniciais em quadra. Os treinadores fazendo o sorteio de início de partida, o Coentos. Então, obrigado, Jorna. No lado do RDM tem a Eli no centro, a Cris na ala direita e na ala esquerda a Arituza. Destaque da equipe do RDM ontem foi a Arituza. Uma partidaça, uma jogadora bastante experiente e muito interessante na consistência de jogo. Um jogo dela bastante de arremessos variados e ela muito firme na defesa também. Por parte da equipe do Pará, na ala direita, Ana Clara com a 6. No centro, Ana Carolina. E na ala esquerda, Luana Mendes. Ontem, a Ana Clara fez uma boa partida pela equipe de Belém do Pará. Então, aí, para ficar melhor para você, acho que é melhor chamar uma de Carol e a outra de Ana, né? Vai ficar melhor, não vai? Perfeito. Melhor, melhor. Então, vamos lá. Início da partida. Segundo jogo do dia. Teremos uma porrada de jogos aí pela frente, hein, Mílio? Exatamente. Hoje o dia promete grandes jogos, fortes emoções. E nós aqui, juntinhos com vocês, levando essa alegria, essa energia positiva aqui de grandes partidas no Regional Centro-Norte de Golbol. Lembrando, né, Mílio, que vamos pedir para a família do Golbol aí para a gente alcançar 400 inscritos, né, no canal, para a gente poder fazer aquela live. Senão, não tem live, né? Se a gente não chegar aos 400, não tem live no domingo. Exatamente. Nós precisamos, né, é um apelo que fazemos aos nossos queridos ouvintes, o atingimento dessa meta de 400 inscritos para que possamos realizar nas partidas finais de domingo. E digo mais, Jamiro, se nós conseguirmos 500 inscritos, a gente até pode fazer as semifinais no sábado à noite. Se conseguirmos a meta. Se a gente conseguir, não, 400 é o limite. É o mínimo que a gente perde. Se ultrapassar, seja qualquer número, a gente faz as semifinais. Mas precisamos até o sábado, né? Até no sábado, meio-dia. Até no sábado, meio-dia, precisamos atingir 400, canal, equipe e camisa 10 para desporto. Rapaz, eu tenho um rapaz em tecnologia de imagem aqui do meu lado esquerdo que eu vou te falar, viu? Que é isso, Jamiro. A gente se esforça aqui, né? E vamos para a partida. Posto de bola com a equipe do CFCP do Pará. Quem está com ela é a Luana. Luana na esquerda, está nas seis. Arremessa entre as pernas, a bola foi para o chão, travou. Continua em quadra e estourou os 10 segundos. Team Penalty tem séculos. Na sua primeira participação no jogo, primeira arremessa, a Luana foi arremessar, a bola foi para o chão. E a bola travou ali na quadra, se perdeu e estourou o tempo permitido para a realização do arremesso. Falta de concentração, né? A arbitragem autorizou o início da partida e ela se concentrou, estourou os 10 segundos e tem uma penalidade contra a sua equipe. Mais uma vez agradecer o apoio incondicional da CBDV e a Confederação. Cobrança de penalidade. Reposição de bola na ala direita da equipe. A Elia entregou na mão. A Aretuza, a Aretuza renasceu para fora. A out continua tudo igual, 0x0. As duas equipes entraram desconcentradas nesse início de partida, né? Primeiro, a equipe do CFCP comete um team penalty 10 seconds e a Aretuza desperdiça a oportunidade de abrir o placar. Ó, mais uma penalidade, Jamiro. Legal coach, RBM. Como que foi o silêncio? A posse de bola estava com a equipe do Pará e o treinador aqui, né? Quem está atuando na comissão técnica, o Eder, eles fizeram alguma comunicação com as atletas em quadra. Então não permitido dentro da regra, penalidade. Agora a chance de gol passa para a equipe do Pará. Reposição na ala esquerda da equipe do Pará. A Luana não encontra a bola. Agora quem achou foi a Ana Clara. A Ana Clara arremessou, tocou nos pés da... E foi para o gol. Tocou nos pés ainda da Cris, subiu a bola lentamente, foi passando a linha e foi para o fundo das redes. Abrindo o marcador aqui. 1x0 CFCP. É, agora não perdoou, né? A Aritusa perdeu lá, ela aqui não perdeu. 1x0 CFCP. Aqui no segundo jogo do dia. Time do Pará com a bola. Quem está com ela é a Carol do centro. Ela que é a canhoteira. Arremessou na 1, bloqueada pela Cris. Blockout. Cris está com ela, dá 1. Bola da frontal, dá 1 para o centro. Subiu. Gol. Gol do RDM, empatando o marcador aqui no ginásio. 1x1. Quem fez ele foi a Cris. Uma bola na direita para o centro. Subiu nos pés da pivô da equipe do Pará e foi parar no fundo das redes. Agora a Cris está com a bola. Dá 1, arremessou para a 6. Bloqueia para a frente. A Luana. No segundo momento a Carol busca a bola no centro e joga para fora. A Cris está com a bola na direita. Passa na 1 para a 4 e foi gol. Gol do RDM. 3, 2, 1. 2 a 1. Time out, CFCP. A comissão técnica da equipe do CFCP pede um time out para tentar acertar alguns detalhes. O jogo começou com muitos erros. Eu diria falta de concentração das duas equipes, cometendo penalidades e desperdiçando também mais. Agora a equipe do CFCP vai tentar acertar alguns detalhes ali. Mas o jogo está igual, muito igual. Com vantagem no placar aí. Mas está tudo igual. Ninguém assim consegue despontar neste início de partida. As equipes já vão chegando para o próximo jogo. Aí vai enchendo o ginásio aqui que não é tão muito grande. O ginásio da escola estadual. Reiniciada a partida. Reiniciada a partida com a bola na ala esquerda da equipe do Pará. Quem vai para arremesso é a Luana. Agora ela conseguiu encaixar a alavanca. Arremessou da 6 para o centro. Defende a Eli. Eli passou para a Aretruza. A Aretruza arremessou para fora. Poção de bola na ala direita. A Carol está com a bola. A equipe do Pará arremessou da 6 para o centro. Eli fez a defesa com os pés. O domínio. Entregou para a Aretruza. A Aretruza arremessou da 5 para a 1. Bloqueada pela Carol. A Carol do Pará vai lá para arremesso. A bola lisa. Tocou nos pés ali. Subiu a Aretruza. E o gol da equipe da CFCP. 2-2. Gol da atleta. Ala direita é a Carol. Confesso aí Malte. Equipamento cheque. Só para os ouvintes que... Como a internet é rotativa. Carol é a Ana Caroline. Temos duas anas aí. Ana Clara e Ana Caroline. Então vai ficar mais fácil aqui para a gente. A Carol que acabou fazendo o gol de empate da equipe do CFCP. Bola com a equipe do RDM. A Aretruza arremessou em paralela para o gol. Gol da equipe do RDM. A Aretruza o seu primeiro gol nessa partida. A Aretruza agora tem 3 contra 2 do CFCP. Agora uma bola em diagonal longa realizada pela Carol. Defendida pela Cris. Cris vai para o arremesso na ala direita da equipe da RDM. Começou para 4. Tocou na Clara. E foi para o gol. O gol da equipe da RDM é o quarto da partida. O terceiro que marca a Cris. Agora a RDM tem 4. CFCP tem 2. Time out. Nós. Equipamento cheque também. Lembrando que você pode participar aqui no WhatsApp 41 998456567. Para você estar concorrendo aí uma camisa de golbol no domingo. Jamiro, com todas as movimentações, 6 gols já realizados, mas nós temos 2 minutos de jogos realizados. 2 minutos de partida, pouco tempo já, 6 gols, né? E penalidades também desperdiçadas. Muitas paralisações, né? Exatamente. Agora a Cris arremessou a bola, dá 1 para 4, bloqueado pela Clara para a lateral. Esquerda de defesa, posse de bola com a equipe do CFCP. Quem vai para o arremesso é a Luana. Luana vem para o arremesso entre as pernas, em paralela, dá 6 para 1, defendido pela Cris. Cris da RDM vai à trave. Está na 1, dá 1, arremessou na 4, 5. Clara desliza, faz a defesa com as pernas, retorna a trave. Está no centro. No centro a arremessou na 4, 5, tocou nas mãos ali e subiu o Aretuza novamente e foi para o gol. Gol da equipe do Pará. 3, 4. 3, 4. Jogo muito equilibrado. O André Luceno, lá de Belém do Pará, manda aqui que duas equipes que se conhecem muito, né? No centro-norte, esse clássico aí, CFCP e a equipe RDM. Agora, Eli foi para o arremesso, fez uma alavanca com o giro do centro para as 6. A bola foi morrer lá no fundo das redes. Quinto gol da equipe do RDM, que agora tem 5 contra 3 da equipe da CFCP. Agora, a inversão de alas da equipe do Pará. Luana vem para a direita, para a esquerda foi a Carol. Mesma formação de equipe da RDM, a Cris está com a bola, na 1. Ela é a RDM, arremessou na 6. Bloqueada à frente pela Carol. Quem busca ela é a Ana Clara, que vai até o centro de quadro buscar, retorna na área de defesa e lança para fora. Obrigado. Obrigado. Probleminha, pico de energia aqui no ginásio. Voltamos. Estamos no ar aí, querido Miller. Voltamos. Peço desculpas aos ouvintes. Pico de energia elétrica aqui. Com gol, Jamiro. O quarto tento marcado pela equipe da CFCP. Uma bola da 6 para 5. Tocou nos pés da Eli e subiu a Eretuzzi, que foi parar lá no fundo das redes. Então, o placar segue 4 para a equipe do SSP. contra 5 da RDM. CFCP, Clube de Futebol de Cegos do Pará. Isso mesmo, Jamiro. Agora, a equipe do Pará, uma bola do centro da Clara. Ana Clara remessando para a esquerda, defendido pela Aretuzzi. A Aretuzzi remessou da 6 para o centro, defendido pela Clara. Clara, a Clara distribuiu no chão para a Carol. A Carol está na esquerda. Buscou a extremidade da trave no lado direito de defesa, na Cris. Mas a bola foi para fora. Cris está com a bola, na 1. Começou da 1 para a 6 e foi para o gol. Gol da equipe RDM. Cris, seu quarto gol nessa partida. Aumentando a diferença no marcador. Agora, a RDM tem 6 contra 4 da equipe do CFCP. Uma bola em paralela, da 1 para a 6. A Carol atrasou a realização da queda, na extensão dos braços. Ela, quando foi se posicionar, a bola já estava lá dentro do gol. Carol está com a bola pela equipe do Pará. Está na 5. Arremessou buscando a 1. A bola foi para fora. Agora, a Aretruza chama a bola no centro. A Cris faz o passo para ela no chão. A Aretruza recebe. Arremessa do centro para a 1. Luana faz a defesa. A equipe do Pará vai à trave. Ela vem, ela corre. Arremessa entre as pernas. Dá 1 para a 6. A Aretruza bloqueia a bola para fora. A Aretruza está com ela. Na 6. Busca uma paralela. Dá 6 para a ombla. Queda para fora pela Luana. Placar parcial. RDM tem 6. CFCP 4. Agora, a Clara buscou a bola na direita. Levou para o centro. Do centro para a 6. Defendido pela Aretruza. A Aretruza está com ela. Dá 5 para 5. Faz o deslize. E a defesa, Carol. Carol retorna na trave. Está na 6. Está na 6. Arremessa para a 1. Com os braços, faz a defesa. Time out. Solistado pelo professor Eder. Professor Eder, hein, Jabeiro? O Eder Fonseca, né? É isso? Eder Fonseca. É, ele que está ali no banco da equipe do RDM e que está como técnico ali da equipe feminina. Por uma curiosidade, né? Porque tem que ter o CREF. Ele é formado em Educação Física ou, Miriam? Eu não tenho conhecimento da formação do Eder, mas eles pedem que um membro do banco tenha o CREF. Então pode ser que tenha uma pessoa com essa titulação no banco de reservas, mas ele que passa as instruções para a equipe. Bom, pode ser que tenha alguém ali, né, que... É, e o Eder, ele é baixa visão, né? Baixa visão. Exatamente, ele é baixa visão. Voltamos para o jogo. A CREF arremessou uma bola em paralelo. Dá 1 para 6. Bloqueada pela... Pela Carol, pela equipe do Pará. Lá vem a Carol para arremesso. Uma bola lisa. Dá 6 buscando 1. A bola vai para fora. Posição de bola na direita da equipe da RDM. É a CREF que está com a bola. Na 2. Uma bola lisa. Dá 2 para 6. Quem bloqueia é a Carol. Carol retornar à trave. Fazer o arremesso. Perdeu a referência e arremessou para fora. Posição de bola na ala direita da equipe da RDM. Um passe no chão ali da CREF para a Aretuza. A Aretuza arremessou e a bola foi para fora. Equipe do Pará com a bola. Na 1. A Luana. Detalhe. Pode falar, Mirô. Recebi informação aqui do nosso glorioso Marcelo Mendes de Brasília. Obrigado pela audiência. Ele me falou que no masculino e feminino não tem ninguém com CREF no RDM. Então, na verdade, a equipe, a coordenação está sendo com... Vamos dizer assim, está tendo um bom senso, né? Para não ficar sem orientação. De repente deixar atuar mais. A recomendação que se tem é não que se possa ninguém sem o CREF atuar como treinador do Banco de Reservas. Feita a observação, então, pelo nosso querido Jamiro. Isso que está pontuado no regulamento das modalidades da CBDV. Mas, com certeza, cabe a eles, né? A questão da gestão ali está fazendo essa análise e dizendo como pode ou não pode estar atuando. Jogo paralisado. Checagem de equipamento. Agora sim, reiniciada a partida. Reposição de bola na área esquerda da equipe do Pará. Carol vai para arremesso. Dá 6 para 1. Cai e faz firme a defesa com os braços à Cris. Cris retorna na trave. Quando a Cris partia para o arremesso, ofício time out, equipamento cheque. A árbitra vai verificar a sua banda que saiu de local no momento que ela realizou a defesa. Agora sim, a árbitra corrige, reposiciona a banda da atleta. A Cris está com ela. Fez o passo no chão para a Aretuza. A Aretuza recebe no centro. A Aretuza flutua. Arremessou da 3 para a 2. Bloqueado para frente pela Luana. A Ana Clara vai buscar no meio. Arremessa para fora. Posse de bola com a equipe da RD. Aretuza recebeu a bola na esquerda. Está na 6. Fez o deslocamento. Cruzou muito o braço à frente do peito. A bola foi para fora. Posse de bola com a equipe do Pará. Sete minutos de jogo disputado. Placar parcial 6 a 4 para a equipe do RD. Quando a Luana numa bola em meia diagonal no contrapé da Pivô. A bola tocou nos braços da Eli. Subiu a Cris e foi no fundo das redes. Diminuindo a diferença no placar. Agora 5 para a equipe da S. do CFCP 6 para a RD. Agora arremesso da Carol. Da equipe do Pará. Mas o árbitro não tinha...